Numa prova disputadíssima no Autódromo Eduardo Cabreira, em Riviera, no Uruguai. O piloto Joãozinho Santa Helena foi o grande vencedor da categoria GT Truck. Já na F Truck, o vitorioso da primeira etapa da temporada foi o paranaense Márcio Rampon. A próxima etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 21 de abril em Guaporé, no Rio Grande do Sul. E claro, todos os detalhes você vai acompanhar sempre aqui na RedeTV.